41 mil torcedores, um maracanã à disposição do Flamengo. Uma vitória sobre a portuguesa deixaria os rubro-negros com a liderança provisória até o início da rodada deste domingo. Entusiasmo e decepção, separados por 90 minutos. E para piorar, as vaias incomodaram. Eu lamento, por exemplo, ver o Juan sendo vaiado, uma reta final de jogo, um jogador que está sendo o melhor do campeonato. E aí eu praticamente não entendo mais de futebol. Antes dos protestos, no primeiro ataque, Jailton aproveitou o rebote e cruzou para o zagueiro Fábio Luciano marcar cheio de estilo. 1 a 0. Parecia que o Flamengo seria o Flamengo perto do povão. Não foi. A Lusa não se incomodava com o rebaixamento, parte de baixo da tabela, jogou à vontade e com vontade. Nos 15 minutos iniciais do segundo tempo, virou a partida. Jonas de pé esquerdo no cantinho. Jonas de olhos esbugalhados. 1 a 1. E num cruzamento de Patrício, a Tirson cabeceou tranquilo. 2 a 1. E quem dançou o vira, hein? Daí pra frente, foi aquela velha história do time da casa que tenta na base do coração realizar algo. Do pé esquerdo de Everton para a cabeçada dupla de Max. Depois do gol, confusão, expulsões Jobina e Patrício. Placar, 2 a 2. Ruim para os dois. Nos últimos anos, o Maracanã vinha sendo o grande aliado do Flamengo no campeonato brasileiro. Mas na atual temporada, os números rubro-negros no estádio não são assim tão bons. Com o empate, já são 14 pontos perdidos em casa contra equipes de fora do Rio de Janeiro. Pontos perdidos que reduziram bastante as chances de título do Flamengo e deram uma tremenda dor de cabeça em quem imaginou um sábado de festa. Então, vamos lá.